Eu não quero me enganar de novo, não quero me machucar de novo não, não quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero te entregar no porto, pra ver que se arrebentar de novo na solida Tenho medo de embarcar a luz da ilusão Tire os olhos dos seus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Não me tente nesse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar, o teu fogo Se não for por amor, é melhor tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir, bacana pra mim, você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Mas eu queria chorar e desilusão Cante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brindar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Eu não quero te entregar no porto, pra ver que se arrebentar de novo na solida Eu não quero te entregar no porto, pra ver que se arrebentar de novo na solida Eu não quero te entregar no porto, pra ver que se arrebentar de novo na solida Se não for por amor, eu não quero te entregar no porto, pra ver que se arrebentar de novo na solida Se não for por amor, é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Sofria, chorei e desilusão Cante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brindar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Mais um